Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, vamos para mais uma caçada. Eu estou aqui com a Gravius Spear com 414 de ataque, 250 de poison, menos 10% de afinidade e 15 de defesa. Eu estou aqui com o set completo, galera, do Cenotaur, com um Bomb Boost que aumenta o poder da bomba. Eu estou com o Sharpness que diminui a chance de eu perder a afiação. Eu estou com o Sharpener para me afiar rapidinho aí se eu precisar, né? E eu estou com o Constitution para eu gastar menos estamina, né? Esse set também é muito bom para lança, né? Justamente por causa da Constitution que eu utilizo para defender também, né? Além de esquivar. Vamos fazer uma quest aqui, galera. A primeira é a nossa quest, Ranchaton, que é Tchawaka. É uma quest bem conhecida aí que tem os Monster Hunters anteriores. Conforme a gente vai indo para ela aqui, eu vou explicando, né? Deixa eu aproveitar para pegar um buff de ataque e tentar pegar a skill Pyro, né? No caso, eu precisei utilizar os Barrios Bomba, né? Vamos lá. Se bem que essa quest eu acho que vai ser bem tranquila, né, galera? Vamos ver. Health, Stamina, Ataque, Pyro e Ultra Lucky Cat ainda. Que beleza. Eu peguei ali o Ultra Lucky Cat para pegar mais itens de reward. Então, galera, o que seria uma quest Ranchaton? Opa! Saí num lugar especial aqui, ó. Vou aproveitar para pegar os Carves aqui enquanto eu explico para vocês. Ranchaton, galera, é uma quest que a gente vem para farmar os bichos que tem nela, né? O que que acontece? Tem aí um Tchawaka. Assim que eu tenho que matar... Eu tenho que caçar pelo menos dois Tchawaka. Assim que eu caçar dois, eles vão entregar o Paw Pass Ticket, né? Vão entregar o Ticket lá no Baú Azul. Aí eu posso ir lá, pegar o Ticket no Baú Azul e entregar no Baú Vermelho, né? E aí eu finalizo a quest. Ou eu posso ficar caçando à vontade no mapa se o tempo acabar e eu tiver caçado dois. Ainda assim a quest completa, né? Mesmo tempo acabando. Opa! Tá ali. Beleza. No caso aqui eu vou só caçar dois Tchawaka e vou sair fora, né? Vou pegar o Paw Pass Ticket e entregar. Mas caso vocês queiram farmar a Ketchawaka, a parte de Ketchawaka e solo, é muito bom. Porque os monstros que vêm aqui, eles vêm bem tranquilo, né? Eu acho que eles não devem vêm com HP Full. Eu tô num ângulo bem estranho aqui. Ele não tá me acertando, mas eu também não tô acertando muito ele. Opa! Agora eu levei um tapão. Pera aí, galera. Ah, tô... Não. Esse aqui ele vai acertar esse tapão aí agora. Vamos lá. Ei, que belo ângulo difícil que você parou, hein, Ketchawaka. Pera aí, galera. Vou tentar fazer uma coisa aqui. Ah, ele já subiu. Essa é a parte chata da quest, né? A gente tem que esperar aí o monstro querer descer. Ou a gente sobe lá, né? Beleza, desceu. Maravilha. Espero que ele não suba logo em seguida. Vamos lá. Pô, já sentiu. Essa é uma arma muito boa, galera. Ela tem bastante poison aí, né? Acho que eu errei o tempo ali, né? É, errei o tempo. Pera aí, vamos se concentrar um pouco mais nessa quest. Ah, adoro quando ele faz esse golpe. É quase 100% de chance de derrubar ele, né? Vamos lá. Nada disso. Já volta aqui, já continua na pressão. Beleza. Espera ele gritar, já volta. É, eu não percebi que ele ia fazer esse golpe. Vamos aumentar aqui o dano de mount, já. Nossa senhora. Foi quase ali um... Queio. O bicho voou pro lado. Opa, nada disso. Sai daí. Tá bem esperto nos golpes dele pra gente poder dar o counter aí, né? Errou. Também errei. Ah, assim fica ruim, né? Pera aí, pera aí. Beleza. Ah, se mexeu. Pera aí, vamos atacar ele ali? Olha, filha da mãe. Ameaçou, não foi. Ah, agora sim. Finalmente consegui a montaria. Vamos lá. Essa é uma lança de poison. Eu não consegui deixar ele no poison ainda, né? Ah, vai dar tranquilo aqui. Então pode ficar batendo à vontade. Ah, não acredito. Ele caiu num ângulo muito ruim. Ele caiu justo nessa pedrinha aqui, ó. Essa pedrinha em cima aqui que o Hunter não consegue subir, né? Os desenvolvedores colocaram ele pra dar uma trollada na gente, né? Opa. Não deu certo. Tá, isso aí é fácil de counterar. Então vamos lá. Será que... Ah, não. Pera aí. Pegou poison. Nada disso. Nada de grito, não. Nada de grito. Vai pro lugar nenhum. Tá aí. Caçamos um Ketchowaka. Como eu disse, eles são bem tranquilos, né, galera? O problema é que ele ficou muito tempo ali no alto. E aí a minha lança aí, né? No caso, essa lança aqui não tem um alcance tão grande, né? Pra poder acertar ele lá em cima, né? Eu não vim com as fraquezas dele no caso, né? Eu vim com uma lança que ela é mais forte. Lá, caçamos um. Vamos ter que esperar esse aqui sumir pra chegar o outro, né? Eu vim com essa lança aqui do Gravis, galera. Porque é uma lança bem forte e ela tem uma bela quantidade de poison, né? Se bem que ele só pegou poison ali quando ele já tava pra ser finalizado, né? Mas ainda assim é uma lança muito forte, é muito boa. Mesmo ela não sendo aí da fraqueza do Ketchowaka. Que no caso seria fogo em primeiro lugar, né? Em segundo lugar aí seria o Thunder, né? Não vim com nenhuma fraqueza dele, não. Bom, vamos soltar um Prance aqui enquanto a gente espera aí pelo outro Ketchowaka. Pelo que eu me lembro, eles não demoram muito, né? Então não vai ser necessário aí eu dar aquela acelerada, né? Vamos só conversando aqui mesmo, galera. Ops, já sumiu? Também não lembrava que era tão rápido. Olha lá, já chegou o outro ali, vocês estão vendo ali na frente, ó. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa, galera. Ah, ele tirou a perna. Eu ia acertar a perna dele, mas ele tirou ali, ele colocou pro lado. Opa, esse aqui já chegou cooperando. Pera aí. Vamos lá. Não sei se eu acertei. Ah, vamos bater aqui. Beleza. Dei counter ali no primeiro golpe dele. Esse último vai bem na frente. Dá pra esquivar tranquilo. Opa. E lá vamos nós aqui pra tentar o Mount. Ainda bem que eu desci antes. Beleza. Vamos lá. Beleza. Um pouco concentrado pra... É, exatamente pra mim pegar um counter dele, né? Ficar quietinho aí. Maravilha. Já pegou o Poison já. Tá, ele não vai chegar até aqui, então eu vou dar um ataque mais forte logo. Olha lá, ele para um pouquinho antes. Nada disso. Counter. Vamos lá. Será que ele tá se saindo melhor que a outra, né? Porque ele tá cooperando, ele tá no chão, né? Nossa Senhora. Beleza. Tentei o Mount e não consegui. Seria muito bom se eu conseguisse aqui no cantinho. Pera aí, vamos ver se eu consigo aqui. Ah, tá um espaço muito curto. Vai dar tempo de eu voltar ainda. Vamos lá. Agora sim. Consegui o Mount no canto aqui da parede. Opa, pera aí. Agora sim. Agora a gente pode bater à vontade aqui. Ah, já posso bater sem parar, porque na verdade... Não vai... Mesmo se ele se balançasse ali não ia adiantar, né? A barra já tava muito longe. Vamos lá. Esse aqui tá apanhando bem mais, galera. Tá apanhando bastante mesmo esse catch-up. Ah, já tá querendo fugir já. Vamos ver se a gente consegue impedir aqui. Não, vai embora não. Não, pera aí, pera aí. Aê, olha lá. Supply itens. Chegaram os suprimentos aqui no caso. Chegou ali o Paul Pass Ticket. Uma quest bem tranquila como eu imaginei, né galera? Mas, como eu tinha prometido, são todas as quests de caça, né? Eu não vou ficar aqui caçando nove monstros, né? Eu lembro que no Freedom Unite, pelo menos, aí, essas quests de Hunchaton, você podia ca... Opa, golpe errado aqui. Quero só correr até a... Vamos lá, vamos correndo. No Freedom Unite você podia caçar, acho que até nove monstros. Eu lembro que eu adorava farmar ali o Daimior Mitor, né? E eu caçava dez deles, assim, tipo, muito rápido, né? Você pegava um Hammer ali de... Hig-Hunk. Caçava muito rápido ali os Daimior Mitor, né? Tinha uma estratégia de fazer stunlock. Olha que bonito esses gráficos, galera. Eu sei que nós temos aí a novidade, né? Que é o Monster Hunter World, que tá sensacional. Mas o Monster Hunter 4 Ultimate é muito bom também. Pra plataforma, né? Pro 3DS. Aqui, ó. Qual o pass ticket eu te entrego? Vamos pegar ele. Vamos pegar os itens que a gente pode levar ainda pra casa, né? Em caso, os tiros. Se vocês não forem utilizar, eu recomendo aí vender os tiros também, né? Deixa eu ver o que mais. Poison Coach também. Acho que é isso. Beleza, vamos lá. Vou pegar aqui no baú vermelho. Tá aí, finalizamos a quest. Essa aí foi a primeira quest de Hunchaton, né, galera? Logo em seguida dessa, eu vou fazer uma outra quest de Hunchaton com outro monstro, né? E aí a gente vai continuar aí a nossa sequência aí de quests de High Ranker, hein? Falando nisso, eu preciso dar uma olhada nas vilas. Se não apareceu alguma outra quest, né? Que nem aquelas lá apareceram antes. Tá aí, ó. Monster Hunter 4 Ultimate. Jogão também. Solvão. Até que não deu tanto item. Eu pensei que ia dar mais itens ali, né? Porque eu peguei o Ultra Lucky Cat. Porém... Mas tá bom, né? No momento eu não lembro de precisar nada do Cat Chawaka, mas se eu precisar, tá aí, né? No caso, eu posso até fazer uma armadura de High Ranker, se for necessário. Eu vou dar uma olhada se vale a pena também fazer a armadura, né? Ver as skills que tem nela. Provavelmente deve ter alguma coisa relacionada à água, talvez, né? Porque ele é um monstro de água. Eu posso utilizar as partes pra fortalecer as minhas armas de Cat Chawaka que eu tenho de Low Ranker, né? Que são pouquíssimas, né? Que eu gosto de deixar aí pra fazer do Darym Moran, né? Que as armas do Darym Moran são sensacionais, né, galera? Bom, aqui na vila aqui de Harf não temos mais nada. Espero que tenham gostado aí, galera, dessa primeira quest de Hunt a Tom. Uma quest bem tranquila e bem rápida, né? Nos vemos aí na próxima caçada, né? Vamos ver aí se a próxima vai ser mais demorada, né? Se gostaram, deixem o like aí, galera. Se inscrevam no canal, caso queiram acompanhar as séries que estão rolando aí, né? Nos vemos aí na próxima caçada, Hunters. Falou! Fui! 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 E aí